Muito bem, o filme que passa na entrada de sucesso é O Hotel Volta com Cachorras Esse filme é comédia, é um filme de 2009 Veja o nome inglês do filme, título original Hotel for Dogs É o nome inglês do filme É o nome original do Hotel Volta com Cachorras Esse filme teve um filme de 107 milhões Que ganhou o filme de 107 milhões Os irmãos ofens Emma e Albert Os irmãos ofens Os irmãos ofens Ante e Bruce Esse é o cachorro chamado Sexta-feira Vivem se metendo em muita situação Como a polícia Sexta-feira os leva a um hotel velho e mofado Onde eles decidem transformar aquele lugar em um hotel bom para cachorro E esse é o filme que passa na tela de sucesso Com muita aventura e comédia Sexta-feira os irmãos Você lutou Conte Pepepã Eu te digo Sexta-feira Sexta-feira Oscar Smith Um dia de dois e bom Sexta-feira Sexta-feira Não é bom? Não é seis porra Não é seis porra Sexta-feira Camae Eu to no começo Poder dizer que ta com Camae 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 Quando eu prendia Eu prendia um pouco Pra fazer esse poder Camae Pelo homenagem ao Goku Pelo homenagem ao Goku Pelo homenagem ao Goku Pelo homenagem ao Goku Dragon Ball Fiquei muito fã dessa série Da anime Da anime Anime Kame Super Sent Tô terrível Caldo Ninguém agora vai me levantar Camae a mente Pelo homenagem ao Goku Corre com o Bell Corre com o Bell Alô Imaginação As vezes com o Bell Para voar Falou Alto Altos Tchau 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 Tchau